Se você deixar o like em 3 segundos e comentar a palavra Dragon Ball, eu vou dar um coraçãozinho no seu comentário. Preparado, gente? Bora! Então vamos lá em 3, 2 e 1 super... Conseguiram? Então agora fica comigo, tá super legal e mega o que, gente? De medo! Fala, galera do YouTube, beleza? Aqui quem fala é o Trevor, saíadinho hoje. E estamos aqui pra um super vídeo de Minecraft PE! Aê! Aê! É, é isso mesmo, a gente tá no Minecraft PE. E hoje tem uma Adam aqui que eu quero mostrar muito pra vocês, o Dragon Ball Evolution, gente. É mesmo? É uma Adam criada aqui, ó, pelos, ó, o About 04, Spectro 04 e o Danizinho, tá ali embaixo. Danizinho! É, o Danizinho. E, gente, essa Adam aqui, mano, parece muito o Dragon Blox aí que a gente conhece, enfim. O de PC mesmo? Aham! Mano, tô vendo que a gente já spawna aqui no... Tem algum problema isso aqui mesmo, é o Tempo do Senhor Kaiô, né? É, né, né, Torre de Karim, né, o Tempo do Mestre Kaiô. O Senhor Kaiô. Tem o Kaiô do Tempo... Tem o Kaiô, tem o Kaiô, tem o Kaiô, tem o Kaiô e tudo mais... Calma! Tem a Sala do Tempo? É, eles chamam de Kaiô as vezes também o... o... o Kaiô do... o Kaiô do Tempo. Tem a Sala do Tempo? Hã? Não, a Sala do Tempo eu acho que não tem. Não, não tem, não tem ainda. Mas Kaiô não, moço, mas Kaiô não... Vocês vão ver que tem duas opções no inventário de vocês, não tem? Menu e selecionar forma, né? Vamos lá no menu, vamos ver, ó, menu, tá vendo? Tem nossas coisas e tudo mais, depois a gente pode fazer isso aqui, treinado, a gente pode treinar, soma com o treino e tudo mais, caioquem, missões, missões, né? Atributos. Agora, antes disso, vamos sair desse menu e vamos clicar fora, clica fora, bate fora, bati, bati. Ó, eu vou criar aqui, ó, um Sayajin, né? É, óbvio, né? Sayajin. Ah, que legal, mano, cada raça tem a sua habilidade, tipo, humano é velocidade, regeneração, força. Força, regeneração, ó, que legal fazer survival isso. Aham, e vai indo, vai, escolhe uma diferente aí, alguém pega um Arcoseno. Eu vou de Arcoseno, vai. Beleza. É o dinamico. Olha isso aqui, Alfinho. Olha, segura shift. Olha que louco. Óbvio, né? Que louco. É que louco! Que da hora, né? Vai, tá de que maligno, né? Óbvio, né? Óbvio, né? Morda a hora, né? Que louco. E como a gente uparia, treinado? Tipo assim, a primeira coisa que a gente uparia, atrás, seria a gente ir lá no menu e, ó lá, sombra de treino, Alfinho. Ó lá, ó lá. Vem, então. Nossa, que legal carregar o kit. Se eu não me engano, também, batendo nos mobs também, dá isso, entendeu? Ai! Derrotei. Derrotei, meu Deus. Ai, saiu! Somos de treino do treino, vai ter até gemido. Não! Como é que é que faz pra sair esses carinha de treino? Tá vendo, ó? Legal, né? Tem que rezar ele, velhinho. Não, mas como é que eu faço pra spawnar eles? É no menuzinho ali. No menuzinho. Cheguei no nível 1, cheguei no nível 1. Já chegou no nível 1? Cheguei que eu derrotei a tu. Pô, pera, como é que o treino soltou o poder? A minha sombra soltou um poder em mim aqui, mano, querido. Fraca da sombra. É a sombra, é brabíssima, mano. Ai, calma. Fraca da sombra. Minha sombra se derrotou, não vale. E ela é mais forte que a gente, treino, a sombra, treino. É que ela nunca derrota, né? Ela nunca derrota a gente, não. Sabe fazer poder? Não, não. Ah, que não sabe ainda. Então, já que eu vou mostrar a Adam, eu vou mostrar os poderes aqui, treino. Então, agora... Eu sigo no nível 1. Nossa, é muito forte. Então, agora eu vou colocar todo mundo no Game Mode 1 pra gente mostrar aqui umas coisinhas legais. Ah, beleza. Aí eu peguei. Ó, vou colocar o scoreboard aqui, né? Vou dar um players. ADD, arroba A, level. E eu vou colocar uns 20 de level na gente, ó. Nossa, praga do X-Play, eu ganhei ali. Já errou. É, ó, vira o level, vira o level. Nossa, o X-Play. Agora, vocês estão vendo aqui essa segunda opçãozinha que parece tipo um símbolo de Wi-Fi? Sim. Então, vocês vão apertar o botão direito uma vez só, tá vendo? Uma vez só e depois shift, ó. Apertei só uma e shift. Viu? Olha lá, o Ophio virou a segunda forma dele e o X-Play. Ah, é verdade. E eu? Ah, o Ophio. O Ophio não percebeu, mas o X-Play tá com pouca vida, né? Aham. É um 4 de vida. Olha lá o olhinho dele, parece que tá meio que machucado, olha lá. Ah, não tem forma, né? O X-Play tá ali na frente, tá? Esse aqui é o X-Play. Ah, o X-Play é esse. Olha o olhinho dele, olha o olhinho dele abaixadinho lá. O olhinho é. Não consigo virar. O que é só será o X-Play? Não. Não. Selecionou? Selecionei. Só uma vez clica, lembra? Clica. Aham. Só uma vez, é? Salve, Ophio. Salve. Tá, ó. Agora, olha esse aqui, Ophio, que louco. Super saia de falso. Ah, que da hora. E aí, super saia de... Acabei de mexer. Deixa eu colocar uma roupinha aqui pra ficar legal. Pera. Tem até o Scouter que analisa o poder de luta dos outros. Ó. Ó. Aí, vamos pro próximo. Super saia de fase 2. Super saia de fase 3. Olha que louco esses 3. Olha que louco. Nossa. Ficou brabo, hein? Não sei se eu moro ou sei, mas beleza. O Zara dourado é a mesma coisa que o Zara, só que dourado. Eu não vou virar, senão eu vou ter que transformar. Virar. E olha o Super saia de 4. Ó. Tira, Maduro, tira, Maduro, tira, Maduro. Olha só que louco, Ophio. Ó. Tem até a caldinha, Ophio. Ó a caldinha. O Super saia de 4 é muito louco. Olha o barulho que faz, Felinho. Olha o barulho que faz. Deixa eu ver. Pera. Tá vendo? Faz até aquele barulhinho diferente, né? Nossa, muito louco, cara. Ah, mano, tem mais, eu acho. Tem, tem. Eu tenho que só me transformar, me destransformar, pera. Mano, é que eu acho que eu criei o humano. Ah... Só que eu tô com coisa de saia de 5 saia de 5 estão em volta de mim. E eu, sabe o que eu viro? Não! Não, deu o Super saia de... Deu o Super saia de... Ai, que legal, mano. Me dá hora, hein? Super saia de em blue. Quinta. Você é forte, mano? Aham, é... Ah, eu só quero ver. Pera, tá no Game Ops. No Game Ops de 1 ficou difícil, né? Ah, tô no 0. Tá, pera. Ah, eu tenho que estar no Game Ops de 0, talvez? Ah, beleza. O off tá muito forte. Eles opem. Tivem aí, eu tiro o dano, pera. Vai. Ah, tá com... Tá com o PvP off. Não sei. Não. Acho que a gente tá muito forte, acho. Nível 20, não é fortão assim? Não, acho que nível 20, acho que... Coloca o Tansombe aí. Hã? É, eu acho que ele tá virando Super saia de... Coloca o Tansombe aí. Tá ligado? Ó, Super saia de em Stinka, quer ver? Acho que tô entrando aqui o modinho. Ó. Ó, o Stinka... Tem até o Stinka Rose, eu fio, ó. Deixa eu ver... Ah... E olha que ganha. Nossa! Ela dá 11 de dano, eu fio. Ah, beleza. Você fala de 11 de dano. Aham. Beleza. E tem também, pra finalizar... Vamos ver? Ah! Nossa, o contrário. E você escolhe isso daí? A forma? Aham, você escolhe tudo com esse menuzinho aqui, tá ligado, eu fio. Vai apertando a direita, vai indo pra baixo, lá na direita aparecendo o nome das formas, tá ligado. Eu tenho dourado, eu fio, se quiser mostrar. Pera. Aí tu tem que ficar com o itenzinho na mão e apertar shift. O dourado. Vê se tu acha o friso dourado. Ah. Ah, essa é a forma sapo dele. Sapo, eu. Sapo. Vai, vamos ver se tu acha outra. Aí, a forma que ele gosta. 100% faz. Ah, pera, tô entendendo. A normal. A segunda forma. Terceira forma. Quarta forma, vamos ver o dourado. Mas o dourado não dá pra ir, não. Ah, sério? Ah, eu acho que eu não tenho dourado, mano. Ó. Ah. Gente, gente. Olha pra mim. Ah. Hum, 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 né? Não, vai lá, tremo, vai lá. Pera, deixa eu... Ah, eu tenho que transformar, pera. Não dá pra me bater, mano. Ó, era. Aí. Ó, prepare-se. Vai. O que é isso? É. Rá, 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 rá. É. É pra lá, ô. Ah, cara. É o fraco do câmera, rá. Vermelho, mano. É que meu que é vermelho, entendeu? Você do mal? Aham. Aí. Da hora. Da hora, né? Aí sim. Da hora. Ah, eu acho que eu sei porque a gente não consegue se bater. Dá pra carre... O quê? Porque a gente tá aqui na volta fora. Ah, é verdade. É safe zone aqui. Safe zone, mano. Vamos descer? Literalmente tem safe zone mesmo. Ah, eu não vou aqui descer aqui. Vou usar o teletransporte. Pera aí. Beleza. Eu tô mandando tremo, mas, nossa, olha. Vou dar TP. Aí, dá TP off. Aí, esse aqui, ó. Aí, ó. Presta atenção na minha mão, né? Ó. Ah, beleza. Ele faz a mãozinha. Ele faz a mãozinha no teletransporte. Mó legal, né, mano? Louco. Agora, ó. Agora dá um soco pra mim. Ó, agora sim. Vamos ver que é em modo zero. Pera, deixa eu virar o Super Saiyan lá, né? Eita, desculpa. Vamos ver. Nossa, meu Deus. Vamos ver. Agora que o Zé não é forte, viu? Deixa eu entrar na farm, mano. Ó. Vê se vai dar dano. Vai. Uh! Nossa! Diminuiu? Diminuiu o teu... Ó, tu tá com 96, Diminu, vamos ver. Nossa senhora. Foi pra 73. Dá o PVPzinho, hein, Ovinho? Dá, moleque. Ó, Ovinho, tem mais um poder aqui. Deixa eu mostrar aqui. Ó, ó. Eu só queria saber como que o... E de dama, ó, para a vida. Joga, vai, 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 vai. Que top. Aí, do... Nossa! Diminuiu. Cabeçado, né? Ele tá dando o peito e sair jogando, o louco. O poder do brabo, né, Ovinho? Quer ver? Deixa eu carregar aqui, né? Meu, Trevor, é muito legal esse mod aqui. Ó, esse aqui, é a Adomod. É mod, é Adomod. Ó, escuta. Ah, tá, esse é Adomod. Ó, o filho do brabo. Olha a minha mão. Tu viu? Tá procurando, hein? Quem é Zé? Corta a caula, será? Hã? Corta a caula, será? Não sei se corta a caula, mas tem também... É essa aí, é essa aí. E tem também o poderzinho normal, né, ó. Pera. É, o poderzinho normal, viu? Não, que blast. Ó, a bolinha de aqui, é. E como eu faço o poder, tremei meu? Eu não sei ainda, a gente vai ter que ver quando a gente for jogar um Survival, né? Nossa, se a gente jogar um Survival... Aí vai, né? Aí o Trevor faz, o Trevor. É. Ó, tem a espadinha, a katana do Yadirobe, lógico. Ah, do Yadirobe, é. Essa o Ophim vai querer, né, Ophim? E tem a espada... Olha a espada do Trunks. Mano, a Yadirobe é a oportunidade que ninguém gosta dele, né? Tipo, ó, imagina, Ophim... Ele só faz essa coisa, né? Ophim, olha o Trunks correndo, imagina. O Freeza não gosta da sua espada aí. Não, mesmo. Uai, o Xerali foi derrotado a Rora. Não, não fui, não. Ophim. Nuvem voadora? Não, é puro de coração, não pode. Não pode. Tem a nuvem voadora maligna também. Que louco. Ó, ophim, a nuvem voadora maligna pra você aí, Ophim. Não, é eu que vou nessa. Não, é eu. Sai. Ai. E olha o barulhinho que ela faz, Ophim. O barulhinho do anime mesmo. Ah, eu realmente não podia voar na nuvem normal. Eu podia mesmo? Não, eu sou do mal, tá ligado? Bom, legal. Essa nuvem voadora sabe quem ganha? Quem? Tá o Paipaio, Ophim. É. Tá o Paipaio, beleza. Ah, eu sou tal. Ele não dragou o clássico. É, foi muito tempo que eu vi o clássico mesmo. Tá pra mim, Trevor. Então, Trevor, vai rever comigo, né, Trevor? Então, se não é... Não, não vai rever, né? Tem outras coisinhas aí. Tá em criação ainda, Adam. Mas tem, tipo, muita coisinha. Tá boa, hein? Tá muito boa. O bastão mágico. Tem a casca de tartaruga. Ó. Tem a auréola, a auréola. Ó, legal. Ó, bonitinho a Adam, mano. Eu adorei, eu adorei. Tem até a semente deus, Ophim. Será que recupera tudo? Não sei, mas tem semente deus. E tem até a água de Namekusei, Ophim. Aquela água que recupera a vida. Nossa, olha isso. Ô, louco. Será que recupera a vida? Tem procuradoras curativas. Então é isso, galera. Se vocês querem ver mais coisas dessa Adam, deixa o like aí. e se inscreve aí embaixo. Quem sabe dá... Vamos fazer algum minigame, alguma coisa mais pra frente, né, Ophim? E também vai ter atualização. O que foi, Ophim? Ah, eu tava fazendo a câmera me errar. Foi legal, né, Ophim? Foi legal. Então é isso. Talvez o Ophim faz também algum vídeo, né, Ophim? Talvez. Quem sabe, né, Ophim? Então é isso, galera. Valeu, falha hoje.